Hoje eu vou contar a história de um produtor que queria se diferenciar na produção. Eu li essa história, essa metáfora, num fórum e preciso trazer ela aqui pra vocês porque ela tem total conexão com o assunto do vídeo de hoje. Esse cara, ele começou a produzir com loops prontos e aí ele pensou assim cara, eu tô trapaceando, eu vou parar de utilizar loops prontos na minha produção e vou começar a criar os meus próprios loops com samples. E aí ele pensou, cara, mas samples, também tô trapaceando com samples, acho que eu não vou usar samples não. Eu vou gravar os meus próprios loops, os meus próprios samples de bateria. E aí ele começou a gravar os próprios samples, mas ele falou, pô, bateria todo mundo compra a mesma, né? Acho que eu tô trapaceando, não tá legal ainda, tô trapaceando. E aí ele decidiu construir a própria bateria dele, pra ser bastante singular. E aí ele construiu a bateria, comprou as peles e colocou na bateria, nos drums. E aí ele pensou, pô, mas essa pele é que todo mundo usa, eu tô trapaceando ainda. E aí o que ele fez? Ele foi lá e matou um bode. E ele matou o bode e fez a pele com o bode e falou, não, agora vamos ver o que que dá então. Daí ele pensou, pô, mas não foi eu que criei aquele bode. Eu simplesmente achei um bode no mato e matei. Então, eu acho que eu tô trapaceando ainda. E aí ele falou, vou criar o meu próprio bode então. Ele pegou um bode pequenininho e começou a criar o próprio bode. E aí ele falou assim, eu ainda acho que eu tô trapaceando. Não sei mais, eu não sei mais o que fazer. Porque ele não pode cruzar com o animal e fazer o próprio, criar o próprio bode dele do zero. Ele falou assim, ele termina a história falando, eu ainda acho que eu tô trapaceando, mas eu não sei mais o que fazer. E eu não terminei nenhuma música, eu não tenho terminado nenhuma música recentemente. Essa é uma metáfora que reflete o nosso desejo por ser singular e o quanto isso nos afasta do resultado final, que é a música pronta. E mais do que isso, mais do que a música pronta, é a música pronta emocionando as pessoas, funcionando nas pistas. Que este, se você parar pra pensar, este é o principal motivo pelo qual você começou a produzir. Eu não sei você, mas a maioria dos produtores, quando começam a produzir, tem o desejo de tocar nas grandes festas, balada, clubes, e ver as pessoas emocionadas, ver as pessoas dançando, ver as pessoas curtindo a sua música. Em outras palavras, as pessoas começam a produzir porque elas querem atear fogo na pista. Elas querem incendiar as pistas de dança por onde elas passam. E uma coisa que te afasta disso é ficar pensando em pormenores. Então não importa como você vai construir a sua música. Não importa se você vai utilizar samples, se você vai utilizar loops, se você vai criar tudo do zero, se você vai sintetizar os seus próprios timbres, ou se você vai utilizar palma ou pele de cordeiro, pele de macaco, pra criar os seus instrumentos. O que importa é o resultado final. Na música eletrônica não importam os meios, só importam os fins. E existe o mito da originalidade. Porque nada é original. Se você pegar Led Zeppelin, Stairway to Heaven, que é a música mais famosa, e ela foi uma música que quebrou paradigmas, que quebrou, que inovou, foi uma inovação na época e tudo mais. Mas se você começa a estudar o Led Zeppelin, os caras que ele curtia, você percebe muita similaridade, muita influência. Então não existe nada 100% original. O que você precisa é de música boa, ateando fogo nas pistas por onde você passa. É isso que vai encher o seu Facebook de fãs, é isso que vai encher a sua agenda de apresentações, de gigs, é isso que vai encher o seu bolso de dinheiro, é isso que vai encher você de satisfação pessoal. Você produz música para o público. A gente tende a começar a produzir para produtores, para especialistas. Para com isso de produzir para especialistas, começa a pensar no seu cliente final, que é o público, é o público que vai te levar para onde você sempre sonhou. Então a gente tem que produzir música para o público. E o público não sabe o que é compressão paralela, o público não sabe o que é equalização mid-side, o público não sabe o que é sample, não sabe nem o que é kick, não sabe... Então, o seu cliente final é o público. Para de produzir música para especialista. E na verdade, o que o público gosta? O público não sabe o que é kick, o público não sabe o que é base, o público não sabe o que é nada. O público gosta de história. O público quer consumir uma música que conte uma história. Essa é a real. E você precisa, portanto, aprender a criar uma história com a sua música. Não importa se vai ser uma história contada com kick, com sample, com loop, com elementos que você criou do zero. Não importa quais são os meios. O que importa é que você precisa ter uma história muito bem contada com a sua música. E para contar uma história, você precisa do equilíbrio correto entre tensão e energia em cada uma das sessões da sua música. Equilibrar tensão e energia. Tensão e energia em cada uma das sessões. Se você quiser dar um passo a lente e se aprofundar nesse assunto, eu preparei uma série de lições na qual a gente vai contar todos os detalhes. A gente vai se aprofundar bastante nesse assunto de storytelling, que é como criar histórias através da música, como dosar tensão, energia, esse tipo de coisa em cada uma das sessões da sua track. E essa série é gratuita. A primeira lição hoje já está liberada. Vou deixar o link aqui. É só você se inscrever. É uma lição escrita. Leitura fácil. Se inscreve lá e você já vai acessar a primeira lição. Eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença para você. Beleza? Não deixa de se inscrever no canal. Tamo junto. Deixa um comentário aí também falando o que você achou desse vídeo. se você curtiu, se você não curtiu, se você tem a mesma opinião que eu, se você criou seus próprios timbres do zero, para que time você torce e quantos anos você tem. Beleza? Grande abraço então. É nóis! E aí E aí E aí